Tudo bem, gente? Meu nome é Frederico e hoje eu estou com um trabalho de criação para o Frutos Brasil, um videoall, usando o After e o Photoshop. Então, se você tem curiosidade de saber como funciona o processo de criação de vídeos e de produção de conteúdo, vem comigo. Eu estou dentro do Photoshop. No Photoshop é feita uma composição, então foi todo organizado o material para que ele aparecesse. Se eu observar, se você conhece um pouquinho já de Photoshop, você vai observar que ele foi separado por pastas e por categorias. Então, eu tenho os elementos separados em camadas de forma organizada. Então, eu tenho os picolés e os elementos separados. Depois dessa etapa, eu passo para o After Effects, em que é feita a animação. Esse é o exemplo da animação final que foi desenvolvida. Então, eu passei aqui na timeline, que é a nossa linha de tempo do After Effects. Eu aperto a barra de espaço e ele vai mostrar como que ficou a nossa animação planejada em Photoshop. Eu vou entrar no início. Então, o que acontece? Para cada tela, ele faz a apresentação do produto e, posteriormente, ele fecha com o fechamento da vinheta. Então, qual que é a ideia? É trazer o que está sendo feito no mercado de trabalho para os clientes para dentro da sala de aula, para que você já entre mais preparado para esse mercado. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!